Música Ai, que cena mais topo! Aqui tá, viu? Amarelo, nu! Daniel tá aqui, dá o cartão que tá com a cabeça dele Vermelho, nu Ele deu o amarelo Vai, Daniel não sabe jogar lá Vai, 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 vai Música Ah, não vai cair não, gente Oxe, não vai cair não Vai, Daniel! É o Daniel Nossa! É o Daniel Olha o Daniel, olha o Daniel Matarras Música Música Olha o Wininho, olha o Wininho Matarras Olha o João, olha o João! É agora! Olha ele, olha ele! O que que é isso? Ai meu Deus! Ai gente! Os meninos vão enfartar a nossa aqui Acabou! Olha essa maneira aí Cuidado Will! É Will! Se levar é boa! Ai que pena, não valeu gente! Olha! Ai que pena! Ai que pena! Ai que pena! Ai que pena! É agora! Idade! Mentira! 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 Será que eu peguei? Pelo amor de Deus, eu peguei né? Ai Júlio, salvou meu canal! Música Aqui ó! Ele é irmão da Alice Charles Abissão! Seu irmão está arregaçando! Aí sim! Música 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 Acabei perdendo um gol aí Eu vou finalizar aqui Volto no século do tempo Vamos ver se eu consegui registrar Luz! 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 Então pessoal, vou tomar um refri aqui Porque esse jogo está finado Tá doce! Tá doce! O melhor já tem que ser o nosso chumar Uuu! O nosso chumar regaçou ainda Luz! 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 Acabecei logo? Luz! 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 Final do segundo tempo! Final do segundo tempo! Ó! Do primeiro tempo! Luz! 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 Vamos aguardar e fazer o que vai dar isso! Luz! 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 Finalizando! Luz! Luz! Oi gente! He ele! Esquei! Meu Deus! Meu Deus! Luz! Olha as meninas aí! Joga dois! Piro! ξaval! Calma aí! Estão tentando fazer uma bola, mas esta triste! Levante a parte do placar com vocês! O que é a irmã da palha?